Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos a mais um vídeo Mabelle aqui no Beltrão Box. Como está aparecendo na tela agora, o Matheus e a Isabelle estão lá em São Paulo, curtindo dias muito frios e com uma agenda repleta de compromissos. E neste vídeo vamos ver como está sendo a terça-feira do nosso querido casal Mabelle. Então, por favor, moçada, deixe um like no vídeo, já apertem o like agora, por favor, eu peço com muito carinho para vocês. E também se inscrevam no canal se você não for inscrito. Roda o VT! Bom dia, gurizada! Estamos aqui em São Paulo, mais um dia, graças a Deus. Hoje é feriado por aqui, nós vamos sair, vamos comer alguma coisa, vamos dar uma passeada, conhecer a cidade aí. Olha aqui, ó. Eita, São Paulo, ó velho! Um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe. Uma ótima semana, para quem está aí na correria de sempre. Muito obrigado pelo carinho. Pessoal, olha aqui, tem uma moça que diz que está com muito frio aqui, olha toda coradinha, coisa mais linda. Está gostando do frio, meu amor? Tu prefere o calor, né? É, o frio é um grande desafio para mim, né? Para nós que estamos aí nortistas, né? É um grande desafio. Para você estar tranquilo. Você achou um desafio calor para você? Mais ou menos. Olha que coisa mais linda, olha toda de sobretudo. Olha que mulher chique, olha. Olha a pele, olha. Olha essa mulher ali, meu Deus. Tem de tudo, gente. Pegou de frio. Está bem, está aprovado. Já está agasalhada. Já, empacotadinha. Empacotadinha. Agora vamos lá comer. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Estou aqui me arrumando que a gente vai sair agora. Hoje é feriado aqui em São Paulo. E a gente vai sair agora para comer. E também, inclusive, para comprar algumas coisas aqui. Para deixar aqui para a gente ter de alimento, né? Estou me arrumando aqui fazendo a minha pele. Inclusive, falando em pele, gente. Pele aqui em São Paulo é o glória, hein? Fica linda. A pele fica incrível. Passei aqui um protetor solar. Aí agora eu vou passar um blush em creme. Isso aí, só. Um blush em creme. Que é blush e sombra. E o hidrato de labial, que eu já tinha passado. Porque eu acordei com gelagem bem ressecada. Aí, ó. Estão prontas. Olha como fica linda a pele. Poderia o rímel também, mas... Passar só isso. E aí, vamos lá. Ainda não fui comprar roupa. Mas as minhas seguidoras rápidas, como só elas são, gente. Viram aqui. Deram jeito de comprar. Deram jeito de me entregar, de me encontrar. Uma grande correria. E me entregaram aqui, ó. Estão mostrando para vocês algumas peças. Minhas, obrigada. Sério. Inclusive, esse sobretudo. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto